Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como deletar produtos cadastrados pela plataforma da Eduz. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta. Pra isso, vamos acessar o site do edus.com, em seguida, já na página da Eduz, vir no lado da direita superior e clicar no botão entrar e logar com o nosso e-mail e senha. Será aberto, então, o dashboard da Eduz. E o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral, e vir na opção de produtos. Vamos clicar. Será aberto, então, a página de produtos e aqui vai listar todos os produtos que você tem configurados dentro da Eduz. E o que você vai fazer é vir no lado da direita e lá vai ter um ícone de três pontinhos no produto que você quer editar. Então, basta clicar. E ao clicar, vai aparecer uma aba aqui no lado da direita. E o que a gente vai fazer é simplesmente vir acima, no lado da esquerda da nossa aba, e vir no botão excluir. Vamos clicar. E aqui, ele vai abrir um pop-up no meio e pergunta, deseja realmente excluir esse produto? Atenção, essa operação é irreversível. Então, ao clicar excluir, você vai apagar esse produto, ou seja, esse produto não vai estar mais na sua loja. Você não vai conseguir mais vender ele e nem conseguir recuperar. Quando você apagou, apagou. Se você quiser ele de novo, você vai ter que criar ele novamente com todas as configurações que você já tinha feito. E isso que eu quero, eu quero excluir. Então, vamos clicar no botão excluir. E prontinho, agora o produto já é excluído com sucesso. E ele vai mostrar, então, a mensagem, nenhum dado encontrado, já que o produto foi deletado aqui da minha conta deduz. Então, eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.